Você vai aprender agora sobre movimento variado, que é um movimento um pouquinho diferente, ele tem um ingrediente a mais. Existe um movimento retilíneo uniforme, que é um movimento em linha reta com velocidade constante. E quando a gente coloca um ingrediente a mais, que é a aceleração, ele vira um movimento variado. E ele vai variar o quê? A velocidade. Trouxe aqui um quadrinho e eu vou explicar para você de uma maneira bem calma e detalhada. Vamos lá. Então, temos um corpo, um instante de tempo é zero e a velocidade dele é zero metros por segundo. Quer dizer que ele não está andando. E o tempo começou, liguei o cronômetro. Muito bem. E de repente, quando deu dois segundos, ele está a dez metros por segundo. Muito bem. Passados mais um tempo, em três segundos, a velocidade dele é de 15 metros por segundo. E qual é o efeito que isso der acontece no movimento? O efeito é que o espaço não passa mais ao mesmo tempo. O espaço não tem os mesmos valores. O espaço, a cada tempo que passa, ele vai aumentando cada vez mais e mais e mais. E esse é o fenômeno da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade por intervalo de tempo. Se velocidade é a rapidez, a aceleração é a rapidez com que a rapidez muda. Muito bem. A gente sabe que existe o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é quando a velocidade é positiva. O movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa em relação à orientação da trajetória. Muito bem. Mas agora, a gente tem mais um tipo de movimento. Se a gente coloca o movimento variado, a gente vai ter mais um desdobramento desse movimento. Que desdobramento que é esse? É o movimento acelerado e o movimento retardado. Movimento acelerado. Que palavra te lembra? Muito bem. Vai lembrar a aceleração. Quando a velocidade está aumentando. Arrancada de um Fórmula 1, você correndo para ir para casa depois da escola e por aí vai. Dentro dessa maneira, dentro dessa perspectiva, o movimento acelerado, ele acontece quando o sinal da velocidade e da aceleração é o mesmo. Então, ele pode ser positivo e positivo, ou negativo e negativo. Certo? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Movimento retardado. É um movimento quando a velocidade diminui. Quando tem a frenagem de um carro, quando você freia a sua bicicleta, quando você está andando e para, quando o elevador desce e para também. Todos esses casos é um movimento retardado. Dentro da perspectiva da física, vai ser quando o sinal é invertido. Então, a velocidade negativa e a aceleração positiva, ou a velocidade positiva e a aceleração negativa. Vou dar um exemplo bem simples. Vou pegar o giz, vou chamar para cima de céu, vou chamar para baixo de inferno. Para cima é coisa boa, céu, legal, positivo. Para baixo, inferno. Coisa ruim, negativo. Então, esse é o meu sentido da trajetória. Se o giz está subindo, o movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. E se o giz está descendo, o movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Excelente. Agora, quando eu jogo o giz, ele sobe e desce. Muito bem. Quando ele está subindo, a velocidade dele está aumentando ou diminuindo? A velocidade está diminuindo. E quando ele está descendo, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Então, vou jogar de novo. Observe. Ele sobe e desce. A aceleração da gravidade está para baixo. Então, se está para baixo, está apontando para o inferno. Então, ela é negativa. Então, se a aceleração está apontando para baixo, e eu jogo o giz para cima, a velocidade está para cima, a aceleração da gravidade está para baixo. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, o movimento é progressivo e retardado. E quando o giz está descendo, a velocidade está apontando para baixo, negativa. A aceleração também é negativa. Então, é um movimento retrógrado e acelerado. Então, vamos comigo. Progressivo, retardado, retrógrado e acelerado. Agora, vamos ver isso de outra maneira. Então, aqui nós temos um quadro agora. Esse quadro, muito tranquilo. Nessa parte, o movimento é acelerado, e nessa parte aqui, o movimento é retardado. Agora, vamos aos pedacinhos desse quadro. Eu coloquei o sentido positivo para a direita, certo? Nos quatro casos. E aí, ele é acelerado quando o sinal da velocidade é igual ao da aceleração. Então, nesse caso aqui, o sinal é positivo e positivo. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Agora, aqui ele continua sendo progressivo, porque a velocidade ainda é positiva. Mas a aceleração é negativa. A seta está para o outro lado. Então, se o sinal da velocidade e da aceleração é diferente, o movimento é retardado. Que é o que acontece aqui embaixo também. A aceleração está no sentido positivo e a velocidade no sentido negativo. Então, é retrógrado, porque a velocidade está no sentido negativo. E a aceleração no sentido positivo, como os sinais são diferentes, o movimento é retardado. E no último quadro, a gente tem um movimento acelerado, porque o sinal das duas é igual, é negativo e negativo. Só que nesse caso aqui, o movimento é retrógrado. Retrógrado. Agora, vamos ver isso daqui de uma outra maneira, através de um experimento. Nós temos aqui um acelerômetro. Esse dispositivo, então, ele consegue medir a aceleração. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar essa parte de positivo, sentido positivo, e vou chamar esse sentido aqui de negativo. Nesse caso aqui, ele está em repouso. Quando eu imprimo uma aceleração, ele vai para o sentido do movimento. Vou fazer mais uma vez. empurrei no sentido positivo, a rolha se desloca para o sentido positivo. Então, se eu aumentar a aceleração, se eu fizer a aceleração um pouco maior, ela vai um pouquinho mais rápido, essa inclinação. E a mesma coisa para o outro sentido, sentido negativo agora. Vou empurrar velocidade no sentido negativo, a aceleração no sentido negativo. Então, a gente fez primeiramente um movimento progressivo e acelerado, e depois o movimento retrógrado e acelerado. Então, o que nós vimos nessa aula? Discutimos o movimento variado. O movimento variado, então, você vai ter a relação de aceleração. Então, a velocidade vai variar. Discutimos como é que a velocidade variou. Discutimos também a classificação do movimento, vista através de um quadro e através de um experimento. Vou ficando por aqui, não se esqueça de ativar os sininhos para mais notificações. E eu fui!